São 12 horas e 11 minutos, você que está ligado com a gente, uma boa tarde. Esse é o Agora, o programa da sua comunidade. A gente está sempre ao vivo e na mesma energia de segunda. Estamos encerrando a semana porque hoje é sexta-feira. Ô, sexta-feira boa, dona Márcia Lasmá. Aral, pense numa sexta-feira animada. E pra manter a animação, a gente vai dar a notícia de prisão. Porque quem comete erro, quem comete crime, tem que ser preso. E que notícia boa que é tirar uma pessoa que comete crime da nossa sociedade, né? Pois é, na manhã de hoje a polícia apresentou um homem suspeito de ser um dos líderes de uma facção criminosa na zona centro-oeste, aqui na capital. Quem foi lá conferir e traz essas informações pra gente é o repórter Fred Rocha, que está lá pra trazer essas informações pra gente. Olá, Fred. Olá pra você que acompanha o programa da comunidade. Ricardo Almeida da Silva, de 39 anos, conhecido como Ricardo Bombado, foi apresentado aqui no décimo distrito integrado de polícia na zona centro-oeste, aqui da capital. O Ricardo foi preso na residência onde ele mora, aqui mesmo no Alvorada 2, ontem por volta das seis e meia da manhã e foi apresentado hoje. Segundo a polícia, ele é o gerente da facção criminosa Família do Norte, aqui no Alvorada 2 e 3. Já foi identificado que ele é um dos gerentes do grupo da facção FDN, né? E ele controla uma parte das bocadas que existem pela Alvorada. Então, hoje foi, recebe um golpe de novo e pela primeira vez o Ricardo Bombado é preso pelo próprio tráfico de drogas. Com o Ricardo Bombado, a polícia apreendeu uma quantia em dinheiro de 2.125 reais, uma pistola PT 840 de uso restrito da polícia militar, um carregador com 15 munições intactas, dois tabletes da droga tipo skunk, 13 munições calibre .38 e uma balança de precisão. O Ricardo já tem dois mandados de prisão expedidos contra ele, uma por tentativa de latrocínio e outra por homicídio. Ele responde também por roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Agora, ele vai responder por tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo. Daqui a pouco, ele será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Gerente de uma facção criminosa. Esse é o Ricardo Bombado, Amaral. Polícia foi lá, investigou, prendeu e agora está sem gerência. É a administração dele e a gente espera aí que mais prisões sejam feitas porque apreensões de droga é o que não falta. Esse ano, vários quilos de droga foram apreendidos, pessoas foram presas e tem mais notícia de prisão aí, né, Amaral? Pois é, quase isso. 12h14, Marcelo Asmar. Mas vamos fazer um alerta agora. Um alerta principalmente aos viajantes que pegam barcos aqui para a região, principalmente nesse período onde a saída de embarcações para a cidade de Parintins é intensa e que as pessoas acabam muitas vezes descuidando e caem na mão de gente que só está ali para fazer o mal. Na verdade, esse é um problema antigo. Um problema antigo que acontece em regiões de portos, áreas portuárias mesmo, onde desembarcam cargas e pessoas. É o caso ali da Manaus Moderna. E tem gente que nem se dá conta, mas que está sendo observada e observada por criminoso. Nossa equipe esteve hoje ali na área da Manaus Moderna, acabou entrevistando uma dessas pessoas que foi vítima de furto. Acabou dormindo ali na beira, estava no barco, acabou dormindo na rede dele, estava ali com os pertences com uma bolsa e acabou sendo alvo desses ladrões que estão atuando ali naquela região portuária. Quem estava lá era o repórter cinematográfico Franklin Moura. Quem era o repórter Franklin? Maritana Santos coloca aí a entrevista com essa vítima de furto ali na área da Manaus Moderna. Eu cheguei no navio para embarcar, coloquei a moto, guardei minha bolsa e quando acordei de manhã fui roubado. Estava com a chave da minha moto, o documento da moto, minha habilitação. Aqui dentro do barco? Aqui dentro do barco, entre 6 horas da manhã às 7. Foi filmado o circuito interno, eu peço aí a pessoa que levou minha bolsa, por favor devolver pelo menos a chave da moto e meus documentos. A bolsa pode ficar com ela. Quais as providências que foram tomadas? Agora vou fazer um boleto de ocorrência e cancelar a viagem, né? Cancelou minha viagem, foi cancelada. Não tem documento da moto, não tem chave. Um grande transtorno. Muito. E peço para as pessoas aí que estão viajando, tomar mais cuidado com as coisas, com documentação, guardar uma bolsa mais segura. Que sirva de exemplo o transtorno desse cidadão para a necessidade de segurança nessas áreas de porto. Porque tem malfeitor só de olho, só verificando ali o trânsito de pessoas. Olha, é muito problema, é muito problema mesmo. Os donos de embarcações não se responsabilizam pelas bagagens de mão, que são geralmente essas que se deixam embaixo ali da rede, né? Enquanto se viaja, principalmente uma viagem longa, como essa de Parintins, 12, 15 horas, até 18 horas, dependendo do barco. Então, o que é responsabilidade do dono de embarcação? Aquilo que efetivamente é despachado ali, que vai no porão ou que vai em uma área reservada. Isso sim é responsabilidade deles. Aquela bagagem de mão, infelizmente, não é. Mas nesse carro aí, nesse barco, neste caso, exatamente neste barco, tem câmera de monitoramento, câmera de segurança, o que é um indício de que o problema é rotineiro e que precisa ser enfrentado. É ladrão de todo tipo que tem, não é só no porto de Manaus. No porto de Manaus tem muito. Mas aí a embarcação vai parando, às vezes para ali no porto de Itacoatiara, para no porto de Parintins e tem gente que fica só de olho. Entra aqueles vendedores e aquela coisa que já viajou de barco sabe como é. Entra vendedor de tudo quanto é lado e nesse vai e vende pessoas, nessas paradas no porto, acabam chamando a atenção e nessa distração do passageiro. Já foi uma bolsa, já foi uma mala e a polícia precisa ficar de olho, desarticular esse tipo de grupo que se organiza para fazer esses crimes. 12 e 17. Rapidinho, o Marcio Alasmar está chegando aí. Está pronta, Marcinha? Deixa comigo, Amaral. 12 horas e 17 minutos. A gente vai conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos. Hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? Porque, ô pessoal carinhoso, é cafezinho, é chá toda hora aí. E toda semana o Estúdio S tem promoção. E a dessa semana é matização mais escova por R$ 60,00. Pessoal que vai curtir a balada hoje é sexta-feira. Hora de marcar o horário lá no Estúdio S. Nada das louras ficarem aí com o cabelo laranjado não, hein? O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque a sua hora. Pode ligar para o telefone 3236-5878. Ligue para o telefone 3236-5878 e fala com a Sandra Alice. Eu vou ali marcar a minha hora lá no Estúdio S. A gente vai para um rápido intervalo, hein? Daqui a pouco a gente está de volta.